Hoje eu vou te mostrar como fazer um efeito de filme analógico na edição da sua foto usando Lightroom Bem-vindo fotógrafo, bem-vinda fotógrafa a mais um episódio aqui do Por Trás da Lente Eu sou o fotógrafo, professor de fotografia Pedro Alves E hoje eu vou te mostrar, utilizando Adobe Lightroom Como fazer um efeito de filme analógico aí na sua edição Para deixar a sua foto com aquele aspecto de que foi tirado naquelas câmeras mais antigas Trazendo aquela atmosfera mais velha ali para a sua foto Coisa que está bem alta, bastante fotógrafo aí Principalmente os fotógrafos fora do Brasil Estão utilizando esse estilo de edição na fotografia deles E tem feito bastante sucesso Então eu vou te mostrar aqui no Lightroom Como você vai chegar nesse efeito aí na sua fotografia E eu vou te mostrar que dá para você utilizar Tanto para fotografias em estúdio, como é a primeira que eu vou fazer Como para fotografias externas Se é o seu caso de você trabalhar com ensaios externos E obviamente o preset vai estar disponível para você aí na descrição É só checar, vai estar o linkzinho para você fazer o download É só fazer o download, salvar esse preset e utilizar nas suas fotos Para você que quer dominar todas as ferramentas aí do Lightroom Inclusive também no Photoshop Na descrição também está o link para o meu curso de edição completo O Descomplicando a Fotografia Onde eu te ensino não somente técnicas de edição Mas 100% das ferramentas do Lightroom e do Photoshop Para você criar a sua edição e parar de ficar copiando somente Edição de outros fotógrafos Dominando as ferramentas Você vai chegar na qualidade e na edição que você tanto deseja Está aí, só clicar na descrição Você ganha 50% de desconto agora para fazer o curso completo Mas chega de enrolação Vamos direto aqui para o Lightroom Estou aqui com essa foto aberta E vou começar a fazer a edição aqui para você então Nesse estilo mais vintage do filme analógico Como que eu vou fazer isso? Bom, primeira coisa É entender o que a câmera analógica fazia na foto E a gente reproduzia aqui A câmera analógica deixava um contraste mais baixo A foto ficava aquela cor mais cremosa Não ficava tão visível a diferença entre cores Ficava uma coisa mais suave Então é isso que a gente vai replicar aqui agora Como que eu vou fazer isso? Primeiro, vou reduzir os realces da foto Então vou direto aqui no Curvas E vou reduzir aqui então Os realces aqui dessa foto Tanto aqui nas curvas Quanto no controle básico aqui em cima Vou até fechar meu histograma aqui Para ficar mais fácil Trabalhar com a aba básica Opa, ele abriu novamente Agora sim Então vou tirar aqui Realce da foto Bastante realce ali Vou aumentar um pouquinho as sombras Porque tem bastante área de sombra na foto Então vou ganhar um pouquinho mais de luz Aqui nas sombras Da mesma forma Vou remover pouco aqui dos brancos E aumentar aqui para a direita Clareando os pretos da foto Vou reduzir um pouco o contraste Porque como eu disse As câmeras analógicas Elas tiravam um pouco do contraste ali da foto E não traziam obviamente tanta textura também Então eu já vou usar aqui a redução da textura Depois eu vou compensar isso um pouco colocando ruído Pode parecer estranho colocar ruído Mas a fotografia analógica Ela tinha pouquinho de ruído Sempre quando a gente mandava revelar Vou tirar um pouquinho da claridade Bem menos do que a textura E também um pouco para a esquerda aqui do desembaçar Para ainda dar um pouco mais dessa suavidade aí na foto Maravilha Bem pouquinho E para finalizar esse efeito Um pouco mais de cores aí Eu vou criar um ponto aqui Para fazer um mate Também nas áreas mais escuras aí da foto Criando mais suavização Mas não quero que reduza os meios tons Então eu vou voltar aqui A curva para os meios tons mais acima Agora eu vou partir aqui para o HSL Cor Fazer um controle de cores aqui dessa foto Então como eu falei A câmera analógica Ela não dava esse contraste Essa realce de fotos Ficava sempre mais suave Então eu vou tirar um pouco aqui Da saturação do vermelho Bem suave mesmo Vou tirar um pouco da saturação do amarelo Também O verde Como eu tenho parte verde Como eu falei Isso eu posso utilizar para fotos externas também Eu vou tirar bastante saturação aqui do verde Na parte da matiz A única alteração que eu vou fazer é no verde Eu vou azular ele um pouco mais Isso E na luminância Eu vou remover um pouco de luz Tanto aqui do vermelho Quanto do verde Isso que dá um aspecto Você vai ver que ela já está Cada vez mais parecendo uma foto De câmera Câmera analógica Todas as fotos são de câmera Não sei as de celular Mas agora Eu vou tirar Vou fazer uma redução de ruído natural Da foto Mas eu vou adicionar um pouco de granulado Sempre gosto de trabalhar com o desvio cromático A remoção dele E a correção do perfil de lente Para tirar qualquer imperfeição aqui da foto E agora lá na aba efeitos Eu vou dar um zoom Para ver Não exagerar muito aqui Ou adicionar ruído aqui na foto Para não ficar ruim também a foto Então eu vou pegar aqui o granulado E vou fazer uma adição Está vendo? Eu não vou fazer isso Porque daí vai estragar a minha foto Eu vou colocar Mais pouco granulado ali na foto Deixando esse granulado um pouco menor E isso vai dar um aspecto mais envelhecido Ficou muito Acho que 15 aqui está perfeito Deixa eu digitar aqui É só dar um clique dentro do número Que também você pode digitar o valor que você quiser Opa, ele foi para 100 Erroneamente E aí sim 15 Perfeito Agora sim Senão a gente está estragando a foto Bom E agora eu preciso Que esse É o que mais vai fazer diferença Aqui na foto E aí depois eu só vou fazer um ajuste Da tonalidade final dela Lá na temperatura No colorir E também finalizar Com a exposição da foto Mas eu vou colocar Na parte de sombras Aqui no correção de cores Eu vou deixar um pouco mais Verde as sombras dessa foto Nada muito intenso Tá Então Chegando na cor Que eu quero Eu seguro o shift E agora eu trabalho na intensidade Da cor que eu escolhi Então aqui no centro Ele vai remover Por completo a cor que eu coloquei E que se eu for lá Para o limite Dessa Desse círculo aqui Ele vai adicionar Muito verde Então Eu vou balancear Não quero muito É bem suave mesmo Esse tom de verde Aqui na foto Aqui Nos tons médios Eu vou colocar um pouco de azul Um azul bem escuro Mas também novamente Bem suave Bem sutil Então eu vou Trazer aqui Para a cor Que eu quero Cheguei na cor Eu regulo A intensidade dela Então vai ser bem Pouquinho ali Perfeito E nos realces Um laranja Muito fraquinho Tá Bem fraquinho mesmo Então eu deixo ele intenso Para achar O tom que eu quero Seguro o shift E aí trago Para Para dar aquele ajuste De intensidade Nessa cor Que eu estou buscando Para a foto Certo Agora sim Vou voltar lá em cima Na temperatura Eu não mexi na temperatura Inicialmente Porque ela vai alterar Bastante aqui agora Então o efeito Está feito Agora sim Eu vou Esfriar um pouco Essa foto Tá Bem suave Aqui mesmo Até mesmo Para o branco Voltar a ficar Um pouco mais branco E vou adicionar Aqui no colorir Um pouco de magenta A essa foto Dependendo da foto Pode ser que você precise Deixar um pouco mais verde Ou um pouco mais magenta Tá Eu vou te mostrar depois Na próxima foto A gente faz o inverso aqui Então eu adiciono Um pouco de magenta Aqui ó Não muito Porque eu não quero tirar Aquele verdinho Que ficou Ali nas sombras Tá Aqui em 6 Tinha ficado melhor Perfeito E aí sim Chegamos aqui então Ao final Desse efeito De filme analógico Aqui na foto Dá uma olhadinha Para você ver O antes e depois Vou até deixar Maior aqui a tela Para você conseguir visualizar E olha só A gente saiu então Dessa foto Tá Que estava assim Para Essa foto Aqui Vou até colocar Uma ao lado da outra Aqui para você Verificar O antes e o depois Como ficou A edição da foto Então a gente saiu De uma fotografia Moderna Que foi feita Numa câmera Digital Para esse efeito Mais vintage Desse efeito Mais câmera Analógica Para essa fotografia E aí eu posso pegar E aí eu posso pegar Esse mesmo efeito Aqui Vou copiar ele Vou copiar Todo ele aqui E vou levá-lo agora Para a outra foto Que eu deixei separado Aqui Que é um ensaio externo Dessa mesma modelo Foi no mesmo dia Foi no mesmo dia Que nós fizemos Aqui no estúdio Nós fomos à rua Para fazer também Uma foto Lá externa E vou aplicar Então Esse efeito Aqui agora Nessa foto externa E obviamente Como todo preset Vou verificar Se tem algum ajuste Para ser feito E aí eu vou ajustar O preset Ele nunca é Opa Cliquei em copiar Deixa eu voltar Aqui em colar Preset nunca é Fim de edição Ele é sempre O início da edição Então a gente Aplica o preset Vê o resultado E depois Faz as correções Para aquela foto Que eu estou aplicando O preset Porque senão Vira mágica Eu pego qualquer foto E as fotos tem cor Luminosidade Contrastes Diferentes entre elas Então Apliquei um preset Preciso fazer sempre Um ajuste Para aquela foto Então veja Essa foto aqui Vou deixá-la um pouquinho Mais verde Está vendo Porque ela está Com tons mais alaranjados Então eu vou reduzir O magenta dela aqui Aplicar um pouquinho Mais de verdes Aqui na foto Aí Foi muito 15 Perfeito Tá Então agora sim Para a foto externa E essa foto Como está com uma exposição Menor Eu vou até aumentar Um pouquinho A exposição dela Aqui Para ganhar um pouquinho Mais de luz 0 1 Aqui vai ficar Perfeito Deixa eu digitar Que fica mais Fácil De chegar O resultado Que eu quero E aí Até um pouquinho Mais Eu tinha gostado Acho que da luz Um pouquinho Mais intensa Deixa eu ver O 02 Aí sim Agora sim Ficou na iluminação Que eu queria Então Esse aqui É o antes e depois Então A esquerda Aqui A gente tem A foto Da câmera Digital E A direita Eu tenho Esse efeito Do filme Analógico Essa edição Um pouco mais Vintage Para a foto E é lógico Você pode abusar Agora Fazer o download Do preset Utilizar Na sua fotografia E refazer Ajustes Da maneira Como você quiser Certo Gostou Desse efeito Eu acho Que você já deve Ter visto Ele bastante Em vários Instagrams De fotógrafos Se você segue Fotógrafos Internacionais Garanto Que você já deve Ter visto Esse efeito Em muitos Deles Porque está Sendo bastante Usado Essa coisa De voltar A fotografia Analógica E mesmo Utilizando A câmera Digital E não se esqueça Se você Quer se aprofundar No Lightroom Quer dominar As ferramentas Inclusive O Photoshop Link na descrição Para o Descomplicando A Fotografia Onde eu te ensino 100% das ferramentas De Lightroom Photoshop Para você chegar No resultado Que você tanto deseja Na edição Da sua fotografia E a gente se vê Então Semana que vem Aqui no Por Trás da Lente